oi Júnior, ajuda a mamãe, meu filho, vai varrendo a casa, vai lavando as vasicas, a mamãe tá lavando a roupa, fazendo comida, pode queimar eu tô estudando na prova de matemática, mãe, que hoje vai ter prova de matemática, tá muito difícil, eu tô estudando não, então fica aí, meu filho, minha mãe quer que meu filho seja um doutor, não se preocupa não Pai, bonito, né Júnior, eu vou lá assinar teu boletim, eu só passo vergonha calma mãe, calma, depois que eu voltar lá da chácara do voo, que a senhora vai deixar eu ir, não tem essas férias no meio do ano? quando voltar as aulas eu posso recuperar tudinho, mãe, eu vou recuperar, eu vou passar de ano, mãe, calma, ainda tem mais meia ano ainda pra mim aham, sim bora acordar, bora acordar, que as férias vai começar, já que não quer estudar, aqui nessa casa tu vai trabalhar então não me irrita, não me provoca, olha menino, tu não me enrola, já que não quer estudar, vai lavar a vasilha agora vai vai e cala a boca e cala a boca e cala a boca e cala, e cala, e cala a boca pode lavar, pode arear, pode xaguar, pode secar, pode guardar, pode chorar Vai, e cala a boca, pode lavar, pode arear, pode enxaguar, pode secar, pode guardar, pode chorar Vai, pega a vassoura, bora acordar, bora acordar, que as férias vai começar Já que não quer estudar, aqui nessa casa tu vai trabalhar Então não me irrita, não me provoca, olha menino tu não me enrola Já que não quer estudar, vai lavar vazio e agora Vai, e cala a boca Pode ir lá, gente, lá, gente, lá, gente, lá, gente, lá, gente, lá, gente, lá, gente Vai, e cala a boca Vai, e cala, e cala, e cala a boca